Eu nem sei dizer o que senti Quando eu acordei Não lhe vi, confesso que chorei Não suportei a dor É doloroso se perder o grande amor Mais alucinado eu fiquei Quando li o bilhete Encontrei Estava escrito Num papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro Estava escrito assim Não me procurei Nosso amor chegou ao fim Ao fim Estava escrito Eu nem sei dizer o que senti Quando eu acordei Não lhe vi Não lhe vi Confesso que chorei Não lhe vi 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 Ao fim Estava escrito No papel de pão Foi o que arrasou Foi o que arrasou Foi o que arrasou Meu coração E eu nem vem Não lhe vi Não lhe vi Que dão Pode Porque Não lhe vi Não lhe vi Não lhe vi Quando lhe vi É・ух ructive Se inscreva no canal.